Você conhece o tipo de negócio take-away? Como funciona e o que você precisa para desenvolver isso aí no seu restaurante? Se você quer aprender mais, espera aí que depois da vinheta eu volto. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gastronomia profissional. Eu sou Pedro Ramos, especialista em gestão de bares e restaurantes, e hoje eu trago aqui para você uma ideia de negócio que pode ser interessante. É o take-away. Mas antes de entrar direto aqui no assunto, vou te pedir aí para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade e também aí, se você quiser, conhecer os nossos cursos lá na Udemy e também os nossos livros disponíveis lá na Amazon. E claro, se você se interessar e gostar do conteúdo aqui, te peço para nos seguir lá no Instagram, porque lá tem mais conteúdo que compartilha e que também complementa tudo aquilo que eu trago no YouTube. Vamos lá direto ao ponto. O que é o take-away? Take-away, o próprio nome já diz, é o pegue-leve, né? O pegue-leve para casa, algo nesse sentido. Ou seja, a ideia é a de que o cliente faça o pedido, pode ser via WhatsApp, via iFood até mesmo, ou por telefone, ou pelo seu próprio site e vá retirar dentro do seu espaço. Veja, não confunda com o tipo de negócio grab-and-go, onde a comida está pronta dentro de uma estufa aquecida ou refrigerada e o cliente chega ali, pega o que ele quer comer, paga e vai embora numa espécie de supermercado de comida pronta. Não. O take-away, ele fica entre o atendimento presencial e o delivery. Claro, não é delivery, porque não tem motoboy, não tem entrega, e não é atendimento presencial, porque não tem mesas e cadeiras para que o cliente possa sentar. É um tipo de negócio onde o cliente vai retirar num balcão. Claro que você pode, se você tem um restaurante tradicional com atendimento à mesa, ter um take-away também. Ou se você tem um delivery, do tipo dark kitchen, você receber o seu cliente ali para que ele retire a mercadoria. Nada impede que você aí, que tem esse um ou outro tipo de restaurante, como eu mencionei aqui, que desenvolva o serviço de take-away dentro do seu negócio. Mas em geral, muitas pessoas têm investido no formato exclusivo take-away. Por que investir num negócio exclusivo de take-away e não num misto take-away e delivery? Porque muitas vezes no delivery você acaba tendo um custo mais elevado, justamente por ter que oferecer um motoboy. Seja através do próprio aplicativo, como iFood, Rappi, ou seja motoboy próprio, contratado por você, no sentido de ser um CLT ou um diarista. Então você reduz esse custo, reduz, por exemplo, os riscos de acidente, melhora o controle da qualidade do seu produto, porque você não tá colocando esse produto na mão de um motoboy, que você não sabe se vai sair empinando a moto, se vai correr demais, se vai mexer no produto ou qualquer coisa nesse sentido. Então você acaba tendo aí também mais controle. E em geral, justamente por não ter essa etapa da entrega, você consegue reduzir os seus custos, oferecendo tanto mais lucro para o seu negócio, uma margem de lucro um pouco maior, e também preços melhores para o seu cliente. Uma dica importante para você desenvolver um take-away bacana é você ter uma comunicação com o seu cliente bastante eficiente, no sentido de orientá-lo no horário em que ele deve retirar a mercadoria e buscar entregar essa mercadoria justamente no horário que ele quer receber, ou que ele pode receber, ou que você combinou com ele. Por que isso? Se você prepara a mercadoria com muita antecedência e o cliente demora para retirar, essa mercadoria pode ficar fria, né? Esse prato pode ficar frio. E se o cliente tem que esperar muito tempo, ele pode reclamar e pode gerar uma experiência desinteressante. Outra dica importante é que para desenvolver um bom take-away, você precisa estar numa região que tenha muitos moradores, que tenha muitas pessoas morando ali em volta. Então uma região, por exemplo, onde tem muitos prédios, normalmente é melhor do que uma região que tem muitas casas, porque prédio você tem muito mais pessoas morando ali, por isso então você acaba gerando um fluxo um pouco maior de clientes. Até porque, em geral, o take-away funciona muito para quem vai retirar o produto a pé. Se a pessoa tem que pegar o carro para se locomover até uma determinada região, o take-away começa a perder um pouquinho o sentido. Eu até recomendo que se você for montar o take-away, pense também em desenvolver um delivery junto e colocar os dois negócios funcionando ali em paralelo, porque na minha opinião faz todo sentido você ter um take-away e um delivery. Mas muitas vezes, como eu mencionei, você não quer ter o trabalho aí com motoboys e tudo mais, motoristas de aplicativo e tal, e por isso então vai investir e ficar somente aí no formato PEG e LEVE, fechou? Espero que vocês tenham gostado, se gostou muito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima!